Mas antes, eu vou arrumar meu quarto. Eu sei que o tempo pode afastar a gente, que o meu relógio é meio inconsequente, mas nada pode apagar o que eu sinto por você. Eu sei... Então, gente, como tá sendo a minha experiência com essa balança? Olha só, uma coisa que é importante é você sempre pisar no mesmo lugar. Por quê? Quando você pesa, um dia na academia e outro dia na farmácia, cada balança pode estar calibrada de um jeito, e aí você acha que você tá com um peso e tá com outro. Então, eu nunca fui, na verdade, muito de balança. Eu sempre fui assim, de me olhar no espelho, de me vestir e sentir que eu tô com o mesmo peso, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho ela desde... Pasme! Desde quando eu tinha 18 anos de idade. Na época de baile, eu usava muito essa calça toda hora pra fazer baile. E isso significa que eu tenho o mesmo corpo desde os 18 anos? Não! Na verdade, isso significa que eu tenho o mesmo corpo desde os 16. Acontece que eu não consegui guardar uma roupa que eu tinha quando eu tinha 16 anos, porque não durou. O que acontece? Eu sempre vi, quando eu tô engordando ou não, pelas minhas roupas. Se eu começo a não caber na roupa, eu já percebo, opa, pera, então eu nunca fui muito de balança. Nos últimos anos, eu entrei nessa onda mais fitness e tal, e eu quero acompanhar o quanto que disso é massa magra e quanto disso que é gordura. Porque quando você cresce também em massa magra, o corpo também começa a dar aquela coisa de não caber muito na calça e tal. E às vezes é só massa magra, não é gordura. Ok, quarto pronto, vamos lá. Olha aqui. Esta daqui é a tal da balança. Ela se conecta com o celular. Então, eu vou agora subir nela, vou me conectar com o celular e aí eu vou gravar a tela do celular pra vocês verem o que acontece no celular. Tá bom? Eu vou subir aqui nela. Antes, o certo é você ficar pela DOM. Então, vamos lá. Essa balança, ela faz tudo isso. Você consegue ver tudo na balança. E assim, é uma balança só que você vai se medir o tempo inteiro, então não vai ter essa mudança de calibragem de uma balança pra outra. Uma balança que tá na sua casa, ela tá sempre calibrada do meu jeito. Então, você consegue ter um acompanhamento muito melhor. Ela mede também a questão de líquido, que eu tenho muita dificuldade de beber água durante o dia. É uma questão também pra eu conseguir vigiar, porque eu preciso, assim, puxar minha orelha pra eu ingerir mais líquido. Eu não percebo sede, sabe? Eu confundo muito sede com fome. Então, enfim, eu achei demais. Eu tô muito satisfeita. E, enfim, eu estou amando, 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 amando.